Olá, minha convidada de hoje é muito querida, uma pessoa muito persistente, dinâmica e extremamente corajosa. Natural de Três Coroas, filha do seu Oscar e da Dona Elie, é formada em artes plásticas e pós-graduada em artes visuais. Foi professora durante 40 anos. Tem quatro filhos, o Frederico, a Márcia, a Simone e a Cintia. Ela brinca que o estilo de vida atual é dondoca, já que é paparicada o dia inteiro no Sinfonia Hotel Residência onde mora atualmente. Para o futuro, a avó é bem clara, quer um bisneto. Hoje teremos uma conversa de peso com Terezinha Líria Ronal. Dona Terezinha, são sete netos e quatro filhos. Como é que esses sete netos não dão bisneto para a senhora? Pois é, não é por falta de pedido, meu. A senhora seja muito bem-vinda para essa conversa de peso. É, eu tenho que ter uma conversa de pé de orelha com cada um. Como é que funciona essa campanha para mim? Quero um bisneto. Ah, eu, é para Nova Zelândia, o meu neto tem 28 anos. Aí, esses dias, eu disse para ele, filho, eu não quero morrer sem pegar o teu bebezinho no colo. Vó, vamos mudar de assunto? Eu disse, Caio, eu quero um bisneto. Mas tem mais gente. Tem o Xande, tem a Cris, tem a Ana Maria. Eu disse, mas eu quero um bisneto através de ti. Mais adiante, tá? Nós falamos de novo no assunto. E ficou por isso. Ele é meio tímido. Ele fugiu um pouco da conversa, né? Mas ele namora uma menina da Alemanha que ainda tem um ano e meio de faculdade pela frente. Então, por esse motivo, os dois não podem ainda morar juntos. Então, isso tudo dificulta. Mas existe essa coisa da hora certa para ter um filho? Pois é, foi o que eu disse para ele. Eu disse, meu filho, o dia que tu tiver o teu bebê no colo, tu vai dizer para mim, vó, pena que eu não te ouvi antes. Que maravilha. Eu devia ter tido filho antes. Nascida em Três Coroas. Nascida em Três Coroas, casei com um rapaz, me criei em igrejinha, mas casei com um rapaz de Três Coroas e fui morar lá. Como é que foi esse encontro de vocês dois, esse namorico? Ah, esse namorico. Eu conheci o meu marido um sábado à noite, minha tia, muito querida, muito amada, ela era como uma mãe para mim. Nós fomos no cinema, que ficava pertinho da casa dela. E eu sempre ouvia falar no Fritz Reynald, Fritz Reynald, porque o apelido dele era Fritz, João Frederico Fritz. Aí ela disse para mim no intervalo, é do tempo do intervalo ainda. Bendito intervalo. É, aí ela disse, lá atrás, do lado da Marlene Fisch, está sentado um rapaz, este é o Fritz Reynald. Aí eu disfarçadamente olhei para trás e aí eu peguei um lance muito engraçado, porque ele estava parado na frente dela com uma garrafa de guaraná na mão e disse assim para ela, ó, eu comprei um guaraná para ti, mas se tu não quiser, pode deixar que eu tomo. Eu disse, meu Deus, tia, isso é maneira de falar com a noiva, porque eles já eram noivos. E eu sei dizer que aquele noivado durou pouco, porque ele naquela noite também me viu e começou a me ver lá na minha tia, ele procurou se informar. E ele primeiro fez amizade com a minha tia e a minha avó materna, que as duas moravam juntas. Esperto ele, né? E aí, através das duas, elas fizeram a campanha, e eu casei. Mas ele nunca ofereceu uma guaraná para a senhora? Não, não ofereceu. Senão não tinha dado casamento desse jeito. Não, não, não ofereceu a guaraná. Eu digo, se tu um dia fizer isso comigo, acabou. E a senhora teve a oportunidade, então, de ter um marido muito à frente do seu tempo. Como? Um marido muito à frente do tempo dele. Isto. Ele sempre dizia assim, eu quero que tu fique perto de mim por me amar. e não por necessidade. Nós tivemos um casamento de 37 anos e ele me deu todas as condições de trabalho e de estudo. Ele sempre me incentivou. E eu fui à luta. Então, primeiro, eu estava com o meu filho mais velho, com 14 meses, faltava quatro dias para a Márcia nascer. Aí veio trabalhar lá em casa uma moça, quatro anos mais velha do que eu, e que ficou conosco apenas 37 anos. e com a qual eu tenho contato. Ainda ontem conversei com ela por telefone. Aí foi mais fácil vir para Novo Hamburgo estudar. Aí aconteceu o seguinte, meu marido tinha uma marchanteria, que era o nome do frigorífico, antigamente, porque era um frigorífico pequeno. Eles matavam na faixa de 25 bois por dia. E traziam a carne para Porto Alegre. Aí, em 71, entrou a lei da inspeção federal. E ele achou que não valia a pena, porque uma hora ele estava ganhando um pouco de dinheiro na carne, e em seguida, na entrexafra, ele já perdia. Ele disse, não vale a pena eu investir na construção de um frigorífico de acordo com a lei da inspeção federal. Então, ele ficou em 72, ele entrou como sócio em uma fábrica de calçados, lá em Três Coroas. Em 73, ele foi convidado por um senhor de São Leopoldo, o Percy Ross, que era dono do frigorífico Ross, para ele entrar como sócio, para cuidar de toda parte do ajuste de conta, porque a carne que saía tinha que tudo com nota, e na volta tinha que fazer o ajuste, isso tudo, essa parte financeira era toda com ele. Mas ele cansou de viver entre quatro paredes, porque no tempo da marchanteria, uma hora ele ajudava na matança, outra hora ele pegava a jamanta, que cabia na faixa de 15 bois, e ia para a fronteira comprar gado. Então, ele tinha uma atividade diversificada. E isso ele gostava, mas ficar entre quatro paredes, e por isso nós viemos de muda em 74 para Novo Hamburgo. E aí, quando nós estávamos aqui, aí naquele ano, eu engravidei da minha última filha, da Cíntia. Aí, ele disse para mim, no dia das mães do ano de 76, 74 nós viemos, janeiro de 75 a Cíntia nasceu, e em maio de 75 ele me deu de presente um chevette, um chevette verde. Ele disse, eu quero que tu agora tenha mais conforto para ir para a escola, e eu também quero que tu faça a faculdade. O Fevali estava logo ali, e eu estava com a menina. O Fevali estava logo ali engatinhando, né? É, a menina pequena ainda, eu digo, puxa, mas eu ia para a faculdade, e eu tinha a hora marcada no doutor Paraim, de 14, 14 dias, porque sempre um dos quatro estava doente, mas estava doente por minha ansiedade. Eu é que ficava ansiosa com qualquer mudança de temperatura. E aí, mesmo assim, eu fiz o vestibular em janeiro, e em março comecei a aula. E a minha primeira aula foi com o psicólogo doutor Antônio Veiga, de São Leopoldo. No final da aula, eu fui falar com ele, eu digo, doutor, eu sou muito preocupada, eu tenho quatro filhos, e eu de 14, 14 dias, tenho hora marcada no médico, porque se não é um, é outro, que está doente, e eu agora me matriculei nas sete disciplinas do primeiro semestre. Eu acho que eu não vou dar conta. Aí ele olhou para mim e disse, ele, pelo simples fato da senhora ter essa preocupação, já é um bom sinal. Venha, venha estudar, faça seus trabalhos, a senhora vai ver como tudo vai se ajeitar. E, de fato, aquele ano de 77, que foi o primeiro da faculdade, até julho de 78, ninguém adoeceu. Só nas férias de julho, a Simone teve uma amida leite. Eu ganhei o... Eu poupei em remédios, em médico. Pagou a faculdade. Com isso eu paguei a faculdade. Bom, a senhora foi professora há 40 anos. 46. 46 anos. 46 anos. Eu me aposentei na primeira carreira. Sempre professora de português e de artes. Pois é. Aconteceu o seguinte, quando eu fui fazer o vestibular, fui na Fevale para me informar. Tinha educação física, tinha recursos humanos, tinha administração de empresa, tinha belas artes. Puxa. Não tinha letras. Eu queria letras, porque eu amo português. e aí eu fiz o belas artes. Foi maravilhoso. Eu não me arrependo em nenhum momento pelo curso de belas artes, porque ele me acrescentou muito. Me fez assim, ver coisas que antes eu não... Eu via e não enxergava. A senhora deu aula onde aqui em Novo Hamburgo? Aqui em Novo Hamburgo deu aula onde? Aqui eu dei. Primeiro, eu dei aqui, quem vai a São Leopoldo, lá na... ali no Arroio da Manteiga. Aí eu pedi, no final do ano, eu pedi transferência, aí eu fui lecionar no João Ribeiro, em Canudos. E quando eu me formei na licenciatura curta, aí eu pedi transferência para o Vila Becker no final da 11 de junho. Muito bom. Sempre em colégios muito especiais na nossa cidade também, né? Sim. Sempre em sala de aula, porque o meu objetivo sempre foi sala de aula. Eu nunca gostei de serviço burocrático. Eu quero saber desse novo momento, dessa fase de aposentado, mas isso na volta do nosso intervalo. Hoje, no Conversa de Pessoa, com a Dona Terezinha.